Cês falam que é pá no clipe da cama e quando eu me vejo faz porra nenhuma Que que cês são só um porra nenhuma, que que cês fez, fez porra nenhuma No toque de caos caro, já não ligo pro que falam Sou gigante, a vida é curta, eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto, família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando, cês vão me levar a sério No toque de caos caro, já não ligo pro que falam